Não, o Tron tinha vontade de ser técnico? Não, não, eu nunca tive essa... Vontade? Tem que ter vocação pra ter isso aí, vocação de querer ensinar, né? Porque tu era capitão nos times que começou. Sim, mas eu não teria paciência de... Ensinar. Ensinar, né? Tu ensina o cara e faz errado e eu não. Melhor ficar fora. Melhor deixa ele lá. Deixa ele lá. Não tem muita paciência. Eu não. O que que tu... Depois a gente vai pros dias mais atuais. 98 também foi a tua primeira Copa do Mundo. Sim. 98 foi a primeira Copa do Mundo que... Graças a Deus eu consegui jogar. E foi muito boa, né? Porque nós fizemos a primeira... Acho que Paraguai tinha ido no México... México acho que foi em 86, né? Isso, 86. Depois nunca mais tinha classificado e nós conseguimos classificar. E fizemos um... Acho que um bom Mundial.